Boa noite, Diogo Lara aqui, mais uma live do símbolo do aplicativo de terapia guiada para quem quer se conhecer melhor, quem quer resolver problemas emocionais, quem quer tratar alguma questão que esteja afligindo a sua mente e as suas emoções. Boa noite a todos, desculpa o atraso, era para ser oito e meia, mas eu estava com umas situações aqui com a minha filha e eu tinha que cuidar dela, então foi por isso que a gente foi atrasando. Então peço a compreensão de vocês e estamos aqui para falar sobre temperamento e humor, que é um tema que eu estudo há muito tempo. Na verdade, eu diria que eu comecei a estudar temperamento quando adolescente, quando eu comecei a estudar um pouquinho a origem da medicina e um livro em particular que falava sobre os elementos básicos, fogo, água, terra e ar, que deram numa vertente a visão de Hipócrates dos elementos, dos humores que fazem parte do nosso organismo e também, por outro lado, da astrologia, que ainda usa esses elementos. Então é isso, boa noite para quem estiver chegando, bem-vindos. E agora eu tenho que fazer esse negócio aqui, temperamento e humor. Vou só marcar aqui, temperamento e humor. Publicar. E agora eu tenho que fazer o que mesmo? Fixar comentário. Então vamos lá. Esse é um aspecto interessante, historicamente, é um assunto que se estuda há muito tempo, ou seja, como é que é a natureza humana, como se configura essas diferenças entre as pessoas. Nós temos tantas coisas em comum, mas também temos diferenças de personalidade e também o próprio conceito que se foi se trabalhando com as diferenças do que é temperamento e caráter. Enfim, eu vou explicar um pouquinho sobre isso. Então, no Ocidente, realmente essa história do temperamento vem lá da Grécia, dois mil e tantos anos atrás. O Hipócrates mesmo, com essa ideia de que as doenças são desregulações dos humores. bilis, bilis, era uma delas, a melancolia, a bilinegra, a fleuma e o sangue. Então, temperamento sanguíneo, temperamento fleumático, colérico e melancólico. Foram os quatro grandes temperamentos que ele delineou e baseava os tratamentos da medicina com isso. Não da mente, mas do organismo como um todo. A visão na época era muito mais integrativa do que é hoje. Hoje, obviamente, está ressurgindo uma visão integrativa do ser humano, mas na época era essa visão predominante. Depois, com o tempo, as coisas foram mudando. Então, durante muito tempo, na verdade, não mudou muito. Realmente, foi começar a se pensar em outros modelos nesses últimos 100, 120 anos. E o próprio Freud, quando traz a ideia de id, ele traz algo no sentido dos instintos. Não no sentido tanto de ver diferenças entre as pessoas, mas, obviamente, você pode, quando id, ego e superego, você pode também pensar em pessoas que são mais fortes no id, nos seus instintos e pulsões, outros mais fortes no superego, no sentido de se adequar mais a uma série de conceitos morais ou que nos freiam, ou crenças e padrões que coíbem esses instintos. Mas, eu diria que, principalmente, nos últimos 40, 50 anos, que esse estudo aumentou muito. A psicologia desenvolveu uma série de questionários e de métodos estatísticos para entender como se configuram várias características humanas. Então, um dos modelos de temperamento também, que se chama hoje de tipos afetivos, veio, que é uma visão também de temperamento. Eu fui lá do Kreplin, que é o pai da psiquiatria moderna, e ele caracterizava as pessoas como um tipo depressivo, também melancólico, um tipo ciclotímico, que é um tipo instável, um tipo irritável e um tipo hipertímico, que se chamava. Mas, a grande diferença do Kreplin é que ele olhava os temperamentos no sentido de padrões de humor. Então, tinham pessoas que tinham um padrão de humor mais negativo, um padrão de humor oscilante e um padrão de humor mais alto. E um padrão de humor estável, que, na verdade, ele não falava muito, porque, como psiquiatra, ele estava, na verdade, olhando esse modelo mais para quem tem problemas de humor. Esse modelo foi depois revisitado por um pesquisador importante, um psiquiatra importante, que é o Akiskel, Agop Akiskel, e ele incluiu um tipo afetivo chamado ansioso, para caracterizar as pessoas mais preocupadas e mais, com uma certa agitação interna. Bom, um outro modelo que foi muito impactante na área acadêmica também foi o modelo de um pesquisador chamado Robert Toninger, em que ele dividia o temperamento, a personalidade, como um componente do temperamento, que é mais biológico, mais herdado geneticamente, e um componente do caráter que vem mais do nosso ambiente, da sociedade, enfim. E, realmente, em torno de 60% do temperamento tem componente genético, enquanto 40% do caráter tem componente genético, mas vejam que não há tanta diferença assim. Essa própria diferença entre temperamento e caráter, ela é útil, ela é compreensiva, mas, no fim, não ficou tão estabelecida assim, do ponto de vista conceitual, ela não é tão sólida assim, mas é um modelo que fez avançar muito o entendimento da mente, né? Pois então, daí como é que eu comecei a mexer com isso, né? Eu era psiquiatra, eu tinha acabado a minha formação em psiquiatria, básica, né? Eu agora já tinha a carreira de neurociência aí de uns 10 anos, quando eu acabei a psiquiatria, eu acabei junto ali com o meu doutorado, e eu via que a psiquiatria... Na verdade, o que aconteceu? Eu estava fazendo uma psiquiatria bastante ortodoxa, ou na linha de frente da psiquiatria científica, que é uma psiquiatria que é baseada em critérios diagnósticos, quais são os critérios que você tem, né? Para fazer um diagnóstico de um transtorno psiquiátrico, e com base nesses critérios, você vai dar os remédios. Só que acontecia uma coisa que me angustiava muito no consultório. Primeiro, que quase todas as pessoas tinham quadros de depressão, principalmente, ou depressão com ansiedade, alguns quadros de ansiedade, vários dos transtornos de ansiedade. E o que também me parecia mais angustiante, ou seja, na verdade, a gente aprende uma série de diagnósticos, e parece que quando alguém chega no consultório, a queixa é sempre de depressão ou ansiedade, salvo, né? Alguns casos não entram de abuso de alguma substância, enfim. Mas, no geral, no psiquiatra clínico, vem muita depressão e ansiedade, né? É a dupla que mais aparece. E o dava os antidepressivos, enfim, né? Já tinha-se uma orientação de não se dar muito bem os dias epínicos, salvo situações muito pontuais, os famosos calmantes, sabe? Já preta, que ainda é uma prática, infelizmente, excessiva no Brasil. E eu não entendia por que algumas pessoas respondiam ao remédio e outras pessoas não respondiam ao remédio. Algumas pessoas até pioravam com o remédio. E ele ficava trocando de antidepressivo, tentando achar algum antidepressivo, tentando fazer raciocínios neuroquímicos também, e como a ação do remédio pudesse ter naquele sintoma, enfim. Só que isso não funcionava, né? E a evidência científica também mostrando que esses raciocínios neuroquímicos para tentar acertar um remédio, mas com um sintoma ou outro, não era muito... realmente não ajudavam muito a especificar o encaixe de um tipo de remédio com um tipo de doença, ou de sintomas de doença, né? Então, na verdade, eu confesso que eu me sentia só um prescritor de antidepressivos, né? estudar tanto tempo para ficar dando antidepressivo e, na verdade, nem saber porquê que... A única coisa que era, assim, algum antidepressivo dava mais sono, você regulava mais o antidepressivo por fatores como efeitos adversos, né? Se dá sono, não dá, ganho de peso ou não, preço do remédio, enfim, acertando dose. Mas é algo que, sinceramente, eu ficava me perguntando, por que estudar isso tanto, né? Para chegar na prática, ficar fazendo quase algo mecânico, algo automático, assim, e que você nem sabia realmente o que ia acontecer. E eu achava que alguma coisa estava errada. Eu quase larguei a psiquiatria para ser neurocientista, só que eu entendia mais o que estava acontecendo nessa área do que ia acontecer com meus pacientes. até que eu encontrei um... Assisti a palestra do doutor Olavo Pinto, que é um psiquiatra do Rio de Janeiro, que eu realmente fiquei estatelado, assim, com as respostas que ele estava dando, né? Que vinha muito da visão de temperamento dele. Eu mal conhecia o Aquisca, ou esse pesquisador que eu falei. E ele, o Olavo, tinha trabalhado muitos anos com esse Aquisca, né? Que é um dos tops psiquiatras e um dos caras mais influentes na psiquiatria, principalmente em transtorno de humor. E ele morava ainda nos Estados Unidos, na época, o Olavo. Mas ele trouxe a visão de temperamento, né? Que a gente tinha que enxergar as pessoas pelo temperamento afetivo, essa visão de Kreppelin, de Aquisca, e que é ali que você enxergava e você mirava o remédio, olhando para o temperamento e não para a doença da pessoa. E nessa visão temperamental, você enxerga pessoas mais irritadas, impulsivas, outras mais inibidas e apáticas no temperamento, ou seja, não só no seu estado. Uma pessoa depressiva, obviamente, ela pode estar ali com desânimo, desprazer, na falta de prazer, cabisbaixa, sem energia, mas existem pessoas que estão nesse estado e que têm uma base de humor mais elétrica ou mais eufórica, outros são mais irritados, outros passaram por grandes estresses, mas eram relativamente estáveis, outros são mais inibidos, outros são mais controladores, outros são mais já melancólicos de base. Então comecei a enxergar as pessoas pelo seu temperamento. Daí voltou, na verdade, aquela visão dos elementos do Hipócrates. E Galeno, depois seguiu, enfim. Então me veio de novo essa história e eu comecei a olhar para o ser humano, em vez de olhar para a doença. Porque quando chegavam os pacientes no consultório, ficavam fazendo como a maioria dos psiquiatras fazem, ainda que é ficar vendo uma lista de sintomas e tentando encaixar algum diagnóstico. e dar um remédio, enfim. Então era uma visão bastante bitolada. Então ali já abriu muito essa visão de temperamento e eu comecei a estudar obcecadamente os modelos de temperamento. Então daí o modelo do Akiskel. Bom, daí eu fui, depois da palestra essa do Olavo, que eu realmente me senti assim, sabe, escorregando na cadeira, assim, de, meu Deus, como é que eu não sabia disso, né? Como é que eu fiquei fazendo tanto tempo de psiquiatria? Nunca ninguém me falou isso, né? E eu acho que eu ficava também um pouco com essa angústia interna, assim, eu não, sei lá, era uma angústia que eu tinha e que eu digo para o Olavo, até hoje o Olavo, hoje é um psiquiatra, que mora no Rio de Janeiro, e virou meu amigo, né? Eu fui falar com ele depois, mas, doutor Olavo, que coisa isso aí, o que que eu posso estudar? Como é que você me sugere avançar nisso aí? Acho que você matou a charada do, a charada que eu não conseguia resolver no consultório, e daí eu me aproximei do Olavo, uma inspiração, depois a gente acabou indo num congresso, num evento junto, na Dinamarca, a gente ficou muito próximo, e é uma pessoa realmente que eu adoro e admiro, e é um dos psiquiatras mais experientes do mundo, né? Depois, então, daí eu comecei a estudar temperamento também por esse Cloninger, Robert Cloninger, e em um certo momento, daí eu comecei a enxergar aqui, peraí, tem uma visão de temperamento que mostra mais o perfil de humor ao longo do tempo, que já eram cinco tipos, depressivo, ou melancólico, ansioso, ciclotímico, irritável, e hipertímico. Já eram cinco tipos, baseados nesses cinco tipos que os remédios eram dados nesse modelo, do Aquisco e do Olavo, na verdade, o Olavo foi, o doutor Olavo Pinto, foi um dos, ele junto com o Aquisco, que bolaram essa maneira de enxergar, baseado no Kreplin também, trazendo, né, origens muito importantes da psiquiatria ocidental, mas trazendo para o mundo moderno com remédios, e como medicar essas pessoas, e realmente os quadros começaram a melhorar, eu comecei a entender o que estava acontecendo no meu consultório. Eu conseguia prever melhor as respostas e acertar melhor as remédios, e a partir dali eu comecei a gostar de fazer psiquiatria, porque eu estava enxergando as pessoas pelo seu temperamento, pela sua natureza, e não pelos seus sintomas. Os sintomas são levados em conta, mas não só os sintomas. Então você realmente está olhando já e observando o sentido em que tipo de pessoa é aquela, né. E a minha própria entrevista ia mais para as características pessoais do que para os sintomas. Na verdade, perguntar sintomas é uma coisa que você, alguém responde os sintomas básicos, emocionais, em dois, três minutos, né. Então, mas, essa visão de que ser é esse, que pessoa é essa, já tornou muito mais interessante que a psiquiatria e a evolução dos quadros foi muito melhor. Bom, então eu vi que existiam duas maneiras básicas de ver o temperamento, esses cinco tipos, como eu falei, e a visão do Cloninger, que tinha, é uma característica, você via as pessoas pelas dimensões, né. que várias dimensões, então, por exemplo, Cloninger tinha lá a busca de novidades, a evitação de danos, a conscienciosidade, né, do caráter também, autodirecionamento, enfim, algumas, e essas dimensões são o quê? Grupos de características que estão próximas, né, que se aproximam. Como eu disse, os dois estão se chamando temperamentos, enfim, cada um um pouquinho, mas não são visões diferentes. Daí com o tempo eu fui, juntando essas duas visões e fui criando um mapa, né, um mapa que, daí remonta muito à base daquele, daquele, é um mapa simples de entender, que a gente tem ativação na nossa mente, tem forças de ativação, vetores de ativação, dimensões de ativação, aqui eu já vou falar quais são, e tem uma força contrária de inibição, assim como o nosso carro tem acelerador e freio, ou seja, e é importante entender que eles são duas forças diferentes, porque uma das perguntas que eu ficava me fazendo na residência é, pensando em transtornos de humor, né, você tem um transtorno de depressão, onde a pessoa está com energia muito baixa e se desvalorizando, enfim, você tem episódios de mania, onde a pessoa está muito acelerada e eufórica e grandiosa, e daí eu perguntava o que que estava no meio, o que que existe no meio, né, entre a mania e a depressão, e eis que existem duas, pelo menos na época eu pensava, existem duas respostas para isso, uma é um humor equilibrado e estável, e o outro é um humor instável, um humor de altos e baixos, onde a pessoa oscila entre euforia e depressão, mas ela está oscilando no quadro misto que a gente chama como sintomas misturados de aceleração e inibição, que depois, né, a gente foi concebendo como aceleração e inibição, ou seja, como é que pode ter duas respostas para isso, né, imagina que a pergunta fosse o que que está, o que que existe entre 39 graus e 35 graus, né, no meio está 37 graus, não tem uma outra resposta, não existe algo do lado, por quê? Porque a temperatura é algo que se mede em uma dimensão, e tem como, peraí, mas se tem duas respostas no meio aqui, entre euforia e depressão, o humor não é algo unidimensional, e essa é uma das características, que muitas pessoas entendem o humor como o humor está alto, eufórico, o humor está baixo, depressivo, o humor está moderado, mas não é porque tem um humor misto que é a mistura dessas duas coisas e que não é nada de moderado do ponto de vista de equilíbrio, é longe, o mais desequilibrado dos humores é o instável, mas ele fica entre a ansiedade, entre depressão e euforia, então eu imaginei um modelo onde era um X, onde uma parte, na verdade é assim, deixa eu voltar, que tem a ativação e a inibição e nesse cruzamento o que acontece, vou botar aqui assim, mas imagine que na verdade a inibição joga para baixo, então eu tenho um vetor para baixo e um vetor para cima, nessa combinação, se você está muito acelerado e pouco freado, você tem um perfil eufórico, se você está freado e desacelerado, você está em um perfil depressivo, se você está com essas duas forças moderadas, você está ali em um equilíbrio, e se você está com as duas forças, você está na instabilidade, ativado e inibido, eu seria como um carro acelerado e freado ao mesmo tempo, isso daria o perfil ciclotínico, depois eu fiquei perguntando, mas se isso é verdade, existem esses dois vetores e dá para dizer que sim e que existe uma distribuição na população de pessoas mais ativadas, inibidas, enfim, ou de quanto eu tenho de inibição, quanto eu tenho de ativação, isso aqui é a visão de uma distribuição normal ou gaussiana que se chama, de uma característica, assim como a altura, a altura, a maioria das mulheres, por exemplo, tem entre 1,60 e 1,66, digamos, ou 1,55 e 1,70, vamos dizer assim, são poucas as mulheres que estão acima de 1,70 e abaixo de 1,55 e existe uma distribuição normal que se chama e assim é para as características da mente também. Eu fiquei, peraí, mas então devem ter pessoas que são desinibidas, ou seja, têm pouca inibição e pouca ativação e eu fiquei, então, essas pessoas precisam existir, depois chegou para mim, num certo momento um estalo de que é as pessoas que têm o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, com isso, nesse mapa se criaram quatro grandes grupos, um quadrante de pessoas, no meio as pessoas equilibradas, que não têm um transtorno maior, nada puxa para um lado ou para o outro. Os perfis, depois a gente veio a chamar de estáveis. Mas aí tem um quadrante de euforia e com transtornos de excesso, impulsos, irritação, impulsividade, enfim, uso de drogas e tal, que é um perfil mais externalizado, um perfil mais internalizado, que é depressivo, mais cabisbaixo, mais apático, temeroso, fóbico, que é um perfil mais inibido e pouco ativado. Daí a gente entendeu que esses dois cantos aqui, imagina que isso aqui é tipo um diamante, assim, um losango, esses dois cantos seriam os cantos instáveis. Um canto seria da ciclotimia, que tem a ver com a bipolaridade, os quadros mistos, o espectro, chamado do espectro bipolar, enquanto que em cima é da mania eufórica, do bipolar tipo 1, que se chama, que é o mais acelerado, e neste outro canto seria o déficit de atenção e interatividade. E assim o modelo foi crescendo, eu me aproximando do, tendo ficado amigo do Olavo, que eu discutia muito essas questões e tal, e o Olavo era muito amigo do Aquisca, o Olavo já tinha vindo para o Brasil, e a gente daí fez um paper teórico, um artigo teórico sobre essa visão de temperamento, enfim, e daí foi desenvolvendo um modelo com outros tipos afetivos, daí foram, talvez daqueles cinco a gente criou doze, mais sete, para compor esse mapa todo, e com o tempo foi também se entendendo melhor quais são os vetores de ativação e quais são os vetores de emissão. E daí a coisa foi ficando um pouco mais elaborada em funções de controle, a gente foi usando uma metáfora para entender a mente como um sistema, mas aliás, quando a gente fala do cérebro, a gente fala do sistema nervoso central, existe o sistema nervoso central e periférico. A gente chama que é um sistema, e a gente então começou a criar um sistema básico da mente, como é que funciona a mente, uma visão da mente como um sistema. Esse foi um trabalho que foi inicial, desenvolvido por mim, mas também desenvolvido pelo meu grupo todo de pesquisa. Sendo que o Gustavo Otoni, que é hoje o meu sócio, somos sócios cofundadores do símbolo, veio comigo nessa caminhada desde 2002, 2003, enfim, e 2007, 2008, realmente passou a ser o temperamento, essas características, o foco do nosso estudo no grupo de pesquisa. E tudo para chegar no quê? Que quando você usa o símbolo, quando você vai no símbolo e faz a autoavaliação, você está fazendo uma avaliação que nasceu nessa história. Então, a gente levou 10 anos para chegar naquele modelo que tem os 5 traços favoráveis, vontade, atitude, atenção, esqueci os outros agora, me falhou a memória, depois alguém me ajuda aí, cautela e estabilidade, esses são os 5 favoráveis. E os 5 desfavoráveis, ansiedade, medo, raiva, impulsividade e medo. e sensibilidade emocional. Então, levou muito tempo para chegar naquele modelo e as pessoas se espantam muito com a precisão dessa visão de como é que esse aplicativo consegue me descrever tão bem. Foram 10 anos pesquisando, na verdade, um pouco mais do que isso, pensando e pesquisando outros autores e fazendo uma pesquisa com uma metodologia muito consistente, baseada em Big Data, na época 2008, 2009, a gente começou a fazer pesquisa pela internet, com pessoas respondendo mil perguntas num site nosso. Então, assim, a gente foi desenvolvendo esse modelo. Então, essa visão de ativação e inibição ficou da seguinte maneira. Quais são as forças de ativação da nossa mente? As forças mais básicas e instintivas são o desejo e a raiva. O desejo tem a ver com o instinto de comer, de sexo, também poder nos primatas, um desejo de poder também existe, como um desejo primitivo, que forme hierarquias, e a raiva, que também tem a ver com territorialidade, com defesa de territórios, enfim, com ataque e defesa. e um terceiro fator da ativação é a vontade. Então, a gente ficou muito claro nos perfis quando a gente comparava os perfis de temperamentos, enfim, esses traços, pensando nesses fatores, nesses elementos como traços, ou seja, características mais consistentes no tempo e não meu estado sobre como eu estou agora. Posso ser uma pessoa de bastante energia que eu estou agora sem energia. Então, isso agora é um estado, né? Mas o jeito, o meu jeito de ser básico, né? Que é o que a gente avalia mais. E nesse perfil, a vontade foi quanto mais alta melhor e a raiva e o desejo que tinha havido. O desejo nesse conceito tem mais a ver com o sentido de quando os desejos, quando a gente faz loucuras por alguma coisa, né? Quando a gente exagera, quando a gente é tomado por um desejo. A gente, o perfil saudável é de pessoas de alta vontade, baixa raiva e baixo desejo. Então, esse é o eixo da ativação. Depois tem o eixo da inibição, que é medo, que é o desejo mais, é o instinto, né? É a defesa mais primitiva, a inibição mais primitiva, que é o medo, onde a gente congela frente a uma ameaça. A ansiedade, que é o medo de algo por vir, não é um medo projetado para o futuro, mas ele é uma visão emocional e negativa do futuro. E a cautela, que é uma visão mais cognitiva, mais racional de o que pode acontecer de errado no futuro, que é mais ligado ao córtex, não é tão, não é primitiva. E nesse perfil, medo e ansiedade altas tendiam a ser geralmente prejudiciais e a cautela favorável. Então, o perfil saudável é de baixo medo, baixa ansiedade e alta cautela. Só que a maioria das pessoas, o medo e a cautela andam bastante juntos. E uma das coisas que a gente aprendeu ao estudar esses dados também, é que as pessoas que conseguem desenvolver como característica de ter mais cautela e diminuir o medo tendem a ser mais adaptadas, mais felizes, mais sucesso, enfim. E esse foi um dos princípios que a gente aprendeu nessa história. E tem a ver também com bastante com tomada de decisão que a gente faz. Então, esses são os três, os três feios. Outra metáfora que eu gosto de usar é que esses três desejos, vontade e raiva são os três atacantes. Na época do Barcelona lá de uns anos atrás, eu dizia que o Soares era a raiva, o Neymar era o desejo e o Messi era a vontade. E a defesa, a zaga é esse medo, ansiedade e cautela. Nesse caso, eu nunca pensei em jogadores para representar essas defesas. Bom, e daí tem o meio campo. Qual é o meio campo? O meio campo é a sensibilidade emocional. Pensando num sistema, todo sistema tem uma, ele é, ele responde de alguma maneira ao impacto. Um carro, por exemplo, como é que é o amortecedor desse carro, o impacto com o tempo, com o chão, ou para-choque, ou crash test dele, quando ele segura. Ou seja, como o meu sistema responde a baques, a impactos, a agressões, a agressões a esse sistema. Isso se chama sensibilidade ou sensibilidade emocional. Uma outra característica é a atenção, que é a capacidade de monitorar o ambiente. A atenção também tem a ver com, dentro das características, com disciplina, com foco, com capacidade de prestar atenção em detalhes também. Tem a atitude, que é a capacidade de puxar responsabilidade para si, a autorresponsabilidade, de olhar os problemas, querer resolvê-los logo, conseguir resolvê-los logo e aprender com esse processo. O perfil de atitude mais imatura é quem empurra com a barriga, quem nega os problemas, quem foge deles. São pessoas que tendem a ser mais, a evoluir menos na vida. A atitude madura, como eu falei, essa que assume os problemas, busca resolvê-los e aprende com eles, são pessoas que tendem a evoluir mais na vida. E a estabilidade emocional, que é o perfil de humor. Então, entrou nessas características, entrou uma característica que é voltada para entender o padrão de humor, se você é uma pessoa mais instável ou mais estável no tempo. Então, esses são os dez traços que você avalia no teste do símbolo. Existe um segundo teste que a gente fez também dos doze tipos afetivos. mas esse teste em algum momento a gente vai botar ainda no símbolo ou nas redes sociais que vai dar esses doze grandes tipos de padrões de comportamento e humor e que são relativamente malháveis. Então, uma das coisas que é importante dentro da visão do símbolo e a gente foi vendo com o tempo, a gente tinha uma ideia de que esse perfil era mais estável, ou seja, de que não tinha muito como mudar essa base. Mas, com o tempo, a gente foi vendo que eles eram, ainda mais depois de 2010, que eu comecei a ser um terapeuta, principalmente as de, eu fui juntando a atividade como de terapeuta junto com a psiquiatria clínica e fazendo técnicas de processamento de memórias, enfim, técnicas mais avançadas da psicologia. Eu comecei a ver que as pessoas estavam mudando o seu jeito de ser, ou seja, uma pessoa que estava, talvez há décadas se considerando mais depressiva, daqui a pouco ela está bem melhor e ela está, enfim, equilibrada, ela sai de um perfil para baixo para um perfil equilibrado, inclusive tirando remédios e ficando bem, que é uma coisa que a psiquiatria não entenderia. E eu também estava me surpreendendo com esses resultados. Então, começamos a ver que esse perfil, o nosso sistema mental, ele pode, com esses dez fatores que eu falei, as doenças, os transtornos, os traumas, as situações de adversidade, estresse, nos desregulam esse sistema e ele pode ficar desregulado cronicamente, mas ele é passivo de ser regulado de novo. e geralmente nessa regulagem de novo, ele na verdade até pode ficar melhor do que antes, porque a gente consegue pegar as dores que a gente vinha carregando e acumulando, que nos desregulavam, nos botavam para baixo e ao processar essas questões, você pega o aprendizado dessas dores, mas deixa o sofrimento para trás. você resolve esse sofrimento e você vai para um patamar melhor. E acho que esse é o sonho mesmo, ou seja, alguém que passa por uma crise emocional, passa por alguma doença, um transtorno psiquiátrico ou está em uma fase difícil de vida, enfim, o ideal é o quê? Que você possa aproveitar esse momento para fazer a vistoria interna, olhar para dentro, e entender o que está acontecendo, o que me levou para essa situação, qual é a minha responsabilidade nisso, que fatores eu tenho internamente, que eu nem conheço que estão me levando a fazer isso, daí vem a ideia de inconsciente do Freud, de instintos, também outra maneira de pensar, instintos e emoções que não estão tão ao nosso controle, não estão no nosso controle quanto a gente gostaria e vem a ideia de sombra, do Jung, enfim, que eu acho que é uma das grandes contribuições da psicologia, realmente, da visão de que faz 120 anos, rigor, que a gente começou a olhar para a possibilidade de que muito do nosso comportamento não está na nossa vã racionalidade, que não está acessível para a minha consciência, isso virou de cabeça para baixo tudo, e por isso que houve tantos anos de reação inclusive a esses conceitos, mas com o tempo e uma certa abertura ao autoconhecimento a gente percebe que grande parte do nosso comportamento, das nossas emoções, dos instintos não estão realmente mobilizáveis, não estão conscientes e não estão facilmente modificáveis, tem uma estrutura muito forte, muito arraigada dentro de nós e nós ficamos reféns desses padrões, dessas emoções, enfim. Então, com o tempo, foi ficando cada vez mais claro que esses traços eram modificáveis, o que significa que as pessoas foram entrando num caminho de cura, que é uma palavra que se usa, que a psiquiatria oficialmente nem usa essa palavra, por quê? porque a psiquiatria normal que vai lá, fala daquela psiquiatria que eu falei quando eu me formei psiquiatra, você vê os sintomas e dá um remédio à depressão antidepressiva, ansiedade, ansiolítico, ela não cura, ela maquia os sintomas, ela dá uma acertada, ela amortece os sintomas das pessoas, aliás, que esse é, na verdade, o efeito colateral mais comum de antidepressivos, por exemplo, é as pessoas não se sentirem elas mesmas, sim, estou melhor da depressão, mas eu não estou mais sentindo muita coisa, minhas emoções estão amortecidas, eu não me sinto ao mesmo, a maneira como eu reajo ao mundo, não, não é o jeito que eu reagia antes de tomar, antes de ter depressão, por exemplo, isso é uma realidade dos remédios, dos antidepressivos, que são super prescritos, e os ansiolíticos, calmantes, tarja preta, tem os problemas de adição, a chance de ficar viciado nesse remédio é muito grande, com isso, eu não estou querendo dizer que remédio não serve para nada, vou deixar bem claro, acertar os remédios, principalmente se for de acordo com essa linha que eu defendo, que é onde a minha prática se estabeleceu, de os remédios voltados para a natureza da pessoa, para ajudar a regular esse sistema e colocá-lo de uma maneira mais equilibrada, eles são bastante úteis, principalmente para casos graves da psiquiatria, de psicoses, psofrenia, transtorno bipolar de pum, os remédios são fundamentais, nos quais devem ter atenção clássicos, com estimulantes, existem pessoas obviamente que os remédios são muito importantes, mas hoje, infelizmente, muitos dos quadros psiquiátricos mais comuns de vários transtornos de ansiedade, ansiedade generalizada, pânico, fobias, depressão leve, moderada, são tratáveis e curáveis, mas tem que fazer o que cura, não dá para fazer o que cura, você tem que saber que existe algo que é mais curável e não algo que é, em vez de usar algo que é só maquiar, não sintomas que são os remédios. E para quem toma remédio que está ouvindo, você pode fazer o processo curativo e depois ir falando com o seu psiquiatra, enfim, quem for, para, se você estiver melhor, estudar a possibilidade de, com tranquilidade, reduzir alguma medicação que esteja com chance de não estar mais necessária. Paciente, deixa eu ver o que, paciente sem medicamento nem adere e responde a terapia. Eu discordo, Nádia, eu acho que depende do quadro, se é um quadro muito difícil, muito, um quadro psicótico, realmente precisa ter uma medicação. Quanto mais grave o quadro psiquiátrico, maior a necessidade de medicação, mais o remédio faz a diferença. Mas para quadros leves, eu diria que não, as pessoas conectam bem com a terapia e fazem, se elas estão dispostas, se elas venceram as barreiras internas para fazer terapia, que são importantes, porque nós temos resistências nesse território. É muito difícil a gente sair de uma posição de arrogância ou de autossuficiência, para ser mais exato, de que eu deveria resolver essa questão sozinho. Aliás, nós temos uma cultura que fortalece a ideia de autossuficiência, que é uma tragédia, eu diria assim, porque nós, seres humanos, somos constituídos para sermos colaborativos. e a gente ficar numa ideia de que a gente tem que ser autossuficiente é se encapsular. Mostra o quê? Mostra que você bem não consegue confiar nas pessoas e mostra um orgulho, muito grande. Então, o ideal, a grande questão é se a pessoa consegue vencer essas resistências e buscar uma terapia, de preferência uma terapia, como a Lila traz aqui, qual é a terapia e qual o terapeuta que vai encaixar também. Porque a gente tem todo o direito de não encaixar com o terapeuta assim como pode encaixar com qualquer profissional que a gente contrate. Assim como a gente como profissional não vai ser bom para todos os clientes, seja a área que eu for, que eu atuar. Então, assim, se você, Nádia, se você trabalha em CAP somente em transtornos graves, concordo plenamente, transtorno grave precisa o remédio, ele brilha. Foi uma revolução da psiquiatria desde a década de 50, 70 anos atrás, revolucionou a psiquiatria. Muitas pessoas saíram dos asilos e voltaram para casa porque o remédio ajudou muito. Isso ainda é verdade. Então, ou seja, a nossa, só resumindo, a gente foi vendo que essas funções mentais elas são muito mais plásticas do que a gente imaginava, ou seja, muito mais passíveis de serem corrigidas ou melhoradas ou reguladas no sentido da saúde. E melhor ainda quando se usa técnicas ou abordagens que vão potencializar a sua saúde acima do que era antes de você começar a ter algum questionamento, algum problema. Então, alguma crise emocional. Esse é o ideal, você usar a baixa, uma crise, um transtorno, o que for, como para pegar, você desce, mas pega o impulso para subir e ficar num patamar de saúde mental melhor do que era antes de ter qualquer problema. E esse é o foco, inclusive a intenção do símbolo, você fazer esse processo todo de maneira e também, aliás, uma outra coisa importante dentro do símbolo é ajudar a quebrar as barreiras. Muitas pessoas que entram no símbolo têm resistências em relação à psicologia ou terapia, por preconceito mesmo. Nunca tiveram uma experiência para saber sobre isso. Então, muitas pessoas entram no símbolo e depois procuram a terapia porque se encantaram, gostaram do processo de autoconhecimento. Lembrando que eu acho que tem dois estados básicos que a gente pode estar. No meu livro Imersão, ela fala isso. Um modo de autoproteção onde você tenta, essas defesas psicológicas tentam dizer para você que você está certo e os outros estão errados ou o mundo que está me tratando mal mas eu que estou certo. E um outro modo que é, e nessa visão eu estou tentando ter o controle de tudo e acho que eu vou conseguir de certa maneira, e o outro modo é o modo de autoconhecimento que é, existe inconsciente, existem erradas emoções que eu não controlo, situações que me abalam mais do que eu gostaria, existem situações que eu tenho dificuldade e uma consciência de que tem coisas dentro de mim que nem sei quem são. Por exemplo, podem ser coisas muito antigas da minha vida, padrões tão normalizados que eu já nem percebo que os outros percebem. E quem está no modo de autoconhecimento ter uma visão mais humilde da sua capacidade de gerir toda a mente humana, todos os seus comportamentos e emoções. E começa a partir dessa tomada de consciência o que eu posso fazer em relação a mim. E daí você entra num processo de autoconhecimento, numa jornada de autoconhecimento. E nesse percurso existem coisas maravilhosas que se pode fazer como terapia e como leituras, aprendizados, retiros e o símbolo entra como uma solução digital para poder quebrar as barreiras à saúde mental que são enormes hoje, porque muitas pessoas resistem a abrir seus segredos ou reconhecer para alguém, um psiquiatra ou psicólogo que tenha dificuldade. Então, o símbolo ajuda nesse processo de poder também promover a psicologia e o autoconhecimento em maior escala. Muito bem. Alguém que já esteve com a gente aqui um grande tchelista mineiro já fez live com a gente. Muito bom. Bom, vou interagir um pouquinho com vocês. Já falei bastante. Carol, amei quando fiz terapia e fui muito julgado inclusive pela minha cunhada que é psicóloga. Opa, como assim? A gente vive no Brasil numa sociedade onde as pessoas se sentem muito à vontade de dar pitaco na vida dos outros. Nossa sociedade tem muito essa característica. E ao mesmo tempo nós também damos muito valor à opinião alheia. E o processo terapia é um processo privado. É uma decisão privada. E pessoalmente alguém que me diz que faz terapia eu penso melhor dessa pessoa do que se ela não faz terapia. Eu nunca fiz terapia. Ok, que bom então talvez a pessoa tenha uma vida super boa uma vida feliz e existem algumas pessoas assim nos nossos estudos em torno de 20% das pessoas 25 tem um perfil assim bastante adaptado de bom funcionamento feliz realizado suficientemente realizado na vida então de 25 20 a 30% mais os outros 70 então tem uns 40% que tem alguns problemas de nível moderado assim dá para levar a vida mas se você trabalhasse isso ia ficar muito melhor e tem uns 30% que estão passando já passaram por questões muito mais difíceis vamos ver aqui interagir com vocês aqui então lide eu faço terapia síngulo vem me ajudando demais ótimo pelo que estou entendendo você usa faz a terapia com o terapeuta e o síngulo que é uma combinação potente você coisas que você mexe no síngulo você pode aprofundar o síngulo às vezes inclusive traz a tona você pode levar para terapia terapia traz questões ou suscita questões enfim o síngulo você pode trabalhar no síngulo quem faz isso e muitos psicólogos já prescrevem o síngulo como um aliado nesse processo eu faço terapia para lidar com pessoas que não fazem terapia ok pelo menos exatamente você está puxando a responsabilidade para si em vez de querer mudar essas pessoas isso é um ótimo ponto e esses estigmas realmente tomara que sejam cada vez mais quebrados muito bom é comum passado alguns meses usando o síngulo ainda me senti muito ativado nas técnicas de processamento de memórias pois então pode acontecer né se você vai pegando outras memórias no processamento você vai entrar em conteúdos que não foram processados antes daí sim cada série quase todas as séries tem as seções de processamento de memórias mas ela vai pegar para um tipo de memória ou outro perfil de memória e nós todos guardamos assim acumulamos muitas memórias sofridas ao longo da vida então pode acontecer sim a pergunta para você seguidor rede social é se quando você termina um processo de memória se você sente que aquela memória ficou uma memória que carrega um sofrimento se ela ficou branda se ela brandou se eu estava sofrendo oito quando eu lembrei dessa memória se ela foi para quatro para três para um para zero isso significa que aquela memória está sendo processada mas a gente quem quiser realmente aprofundar um processo de autoconhecimento tem muita memória para ser processada só que é uma tralha que a gente carrega e que a gente vai tirando então a gente vai ficando mais leve e mais integrado com uma energia também mais disponível doutora socorro azevedo obrigado o cingulo é o caminho de autoconhecimento parabéns e gratidão por ajudar tantos obrigado querida Márcia dizendo meu chefe diz que eu era problemática respondi que bem menos que o resto dos servidores que não se tratam imagino pois então o grande problema a gente precisa a questão não é só qual é a gravidade do meu problema da minha dificuldade é a questão que eu faço com isso e se eu uso algo que me tire dessa gravidade que eu vou de um mosquito para cá ou seja eu posso ter um problema sutil digamos assim e não resolvê-lo e ficar a vida inteira com esse problema sutil boicotando a minha vida eu posso ter um problema mais grave e fazer algo que eu consiga virar a chave e melhorar e ficar melhor do que eu era antes então e muitas vezes infelizmente a gente a maioria das pessoas que entra em terapia é porque sentiu em algum momento uma crise emocional alguma dificuldade alguma parte que emperrava que daí tomou consciência e reconheceu eu sozinho não estou conseguindo lidar com isso e se eu não lidar com isso minha vida vai ter a qualidade da minha vida vai ser menor do que eu gostaria muito bem eu faço terapia mas paro preciso de um terapeuta que me salve não sei exatamente o que você está querendo dizer com isso Marluce mas para quem quiser terapeutas de AIM abordagem integrada da mente que é a técnica que eu criei para terapeutas de processamento de memórias na conhecer.me você vai ter lá o encaminhamento para terapeutas de vários lugares do Brasil vários perfis enfim para encaixar o melhor terapeuta para o seu caso Marluce os temperamentos mudam a primeira autoavaliação é mais precisa então é que está né Gui essa autoavaliação do jeito que a gente faz no síngulo ela mistura alguns traços eles são mais eles são mais afetados pelo estado que você está outros são menos afetados então a gente deixa para a pessoa mesmo tomar sua usar os seus parâmetros como é que ela se avalia mas eu posso dizer as duas coisas os traços que são mais plásticos são ansiedade raiva sensibilidade vontade e impulsividade esses são os mais plásticos com tratamento você mais com o processo com o seu jornal de autoconhecimento eles são os que mais rapidamente tendem a mudar mas os outros também são plásticos só que menos é mais devagar a mudança é um pouco mais lenta eu diria que na primeira fase o que tem de mudar é a ansiedade sensibilidade estresse e raiva depois a vontade impulsos medo um pouco também e depois os outros atenção cautela tendem a ser estabilidade vão vir um pouquinho mais adiante Elisângela particularmente Diogo estou todos os dias mergulhada nas terapias símbolo que bom que você está eu adoro esse termo mergulho porque é uma imersão no nosso ser tem meu psiquiatra e ele diz que devo continuar com vocês porque eu já melhorei meu quadro clínico que bárbaro Elisângela parabéns e se for uma melhora significativa e você tomar mais de um remédio ou doses mais altas eventualmente você vai poder até falar com o seu psiquiatra considerar a possibilidade de quem sabe reduzir alguma medicação se você vem melhorando e vem se sustentando consolidando essa melhora Camila Guerreiro agradeço muito a oportunidade de ter feito o reprocessamento com você em dezembro que bom Camila eu confesso que eu adoro ver a transformação profunda que os processamentos de memória vieram nas pessoas é uma honra na verdade é um privilégio participar disso que legal Camila a minha psicóloga ela é maravilhosa sinto falta dela Carol se ela morreu eu lamento se ela não morreu você pode buscá-la de novo quem sabe porque são relações muito profundas muito íntimas que a gente faz com terapia Vanessa amo símbolo recomendo a todos nunca pensei em achar um aplicativo para eficácia e eficiência do símbolo obrigado consigo processar quando faço as janelas da alma muito forte ah ok Lidy então então você consegue processar questão que pode ter bastante carga de memória muitos de nós passaram por cargas absurdas de abuso emocional negligência emocional bullying questões afetivas derrotas perdas isso a gente carrega então realmente é é um processo tem o FAB tem o símbolo há mais de um ano nos primeiros três meses eu estava conseguindo usar o app senti que fazia bem depois comecei a ficar disperso e não consigo voltar então FAB é uma dica talvez FAB que você possa fazer é convidar alguém para fazer com você ou convidar duas três pessoas que você acha que curtem o autoconhecimento fazer um grupinho de WhatsApp e seguirem o processo juntos porque isso troca ideias você conecta você aprofunda algumas questões então fica a dica FAB e em breve a gente vai colocar também não sei quando exatamente mas a gente vai avisar a possibilidade na verdade eu já posso avisar agora aliás na verdade eu não poderia avisar agora porque a gente está com problema técnico de um site chamado terapiaguiada.com mas fica avisado terapiaguiada.com se você contrata o símbolo por lá ou pessoas que você queira indicar só que agora está com um probleminha o PagSeguro deu um bug lá então está vendo talvez amanhã ou depois já esteja arrumado mas lá a gente está com uma proposta um pouco diferente que durante dois meses você vai ter um terapeuta por chat que é a Luciana que hoje está com a gente e que é uma terapeuta que ajuda você no processo enfim nos dois primeiros meses nesse processo mas daqui a pouco a gente deve colocar também para ser para você poder contratar essa terapeuta por chat que vai ficar como na ideia um ser humano que está ali ouvindo sua história vai te acompanhar vai te orientar isso pode ajudar você a engajar é uma coisa que a gente tem visto isso quando tem quando a pessoa está um pouco perdida um pouco menos motivada o terapeuta por chat ajuda nessa história minha filha tem bipolaridade psiquiatra não aconselhou terapia que pena depende da terapia claro se for transtorno bipolar tipo 1 a terapia é importante também tem psicoeducação tem várias terapias que podem ajudar mas são quadros que o remédio sempre é muito importante mas eu diria que todas as pessoas são passíveis de fazer algum tipo de terapia adequado para seu quadro mergulhado no processamento de memórias tralhas mesmas serem tiradas exatamente estou amando ótimo gratidão essas e ser memórias negativas que são esquecidas como autoproteção são somente de abuso então existem bloqueios né Nádia situações muito muito graves traumáticas o nosso sistema entra num tilt que a gente chama de dissociação ou congela as duas coisas podem acontecer também e a gente pode encapsular perder o acesso a essa memória de tão grave sofrida que ela foi isso acontece em quadros graves né mas na maioria das vezes as pessoas sabem né quando passaram por um abuso e lembram só que não gostam de lembrar porque traz traz uma emoção pesada só que o processamento de memória vai lá você vai e limpa sai essa traga Stacey entrei ontem no símbolo por curiosidade os criadores do Epson o doutor e quem mais então eu e o doutor Gustavo Ottoni também psiquiatra somos os cofundadores mas na verdade hoje é uma equipe de muitos profissionais bárbaros e de várias várias levou 10 anos para fazer aquele teste inicial para a gente ter esse modelo de mente e os dados que também nos ajudaram a alimentar e entender uma série de questões mentais emocionais e daí tem a parte da experiência clínica também e a experiência como paciente também eu que faço o conteúdo original o Gustavo revisa depois tem a Flávia que edita o Gilberto que faz toda a arte toda a parte de design enfim isso também passa muito pela minha experiência pessoal como paciente das questões graves que eu tive há 10 anos atrás também já tive uma crise emocional muito forte e que eu fiquei completamente rendido e impotente frente ao meu sofrimento mas que também depois isso me levou a uma outra jornada de vida ótimo que pode juntar na sua terapia pessoal exatamente fazer a combinação como é feito o reprocessamento você escolhe uma memória traumática que está carregada emocionalmente você entra em contato com ela o áudio vai fazer isso do símbolo as técnicas prep e janelas da alma vão conduzindo você a entrar nessa memória sentindo o corpo no sentimento enfim uma série de instruções que habilitam recursos do seu organismo para limpar processar resolver e integrar essas memórias essas emoções e sofrimentos as sensações que isso trouxe e isso é reprocessamento depois quando você volta essa memória ela já está neutralizada e até muitas vezes até positivada ou seja algo que eu olhava antes como algo que me dava pesar dor sofrimento eu olho uau percebo como isso ali já está superado e quanto eu aprendi tal coisa quanto isso mudou minha vida para melhor em tal questão o que a gente chama de crescimento pós-traumático e é aquela história né sofrer me tornou o melhor de alguma maneira quando você faz o processo de memórias você consegue tirar o melhor daquele sofrimento para você crescer ops errei aqui de novo desculpa aqui o meu ih o que eu tenho que fazer aqui será que eu vou fechar a live aqui espero que não ih aqui é normal a ansiedade mudar o temperamento se é um estado de ansiedade daí não muda o temperamento né porque o humor oscila tanto em quem é bipolar porque essa desregulação geralmente né quem tem bipolaridade tem um quadro em que há um excesso de ativação principalmente de raiva e impulsos uma redução da vontade que dá um quadro depressivo então a pessoa fica irritada impulsiva e menos motivada e alegre e animada né então ela fica com humor carregado existe a parte do controle da atenção da atitude enfim cautela que são menores então isso fica mais desregulado você consegue monitorar menos e autorregular menos o seu comportamento e ainda pode ter junto que é forte comum né os aspectos de ansiedade junto então dá um embolo meio de campo mesmo a bipolaridade tem esses vários fatores junto com o temperamento mais forte aliás no meu livro Temperamento Forte e Bipolaridade tem esse nome por causa disso comum associação a bipolaridade emerge em pessoas que passam por uma série de adversidades mas já tinham um temperamento mais externalizado mais forte mais energético enfim né então é mais ou menos por aí BSWard OSOS quase todos os dias por aqui que bom sabe que essa técnica que fiquei vendo tão fiel sim a conceito claro fui pegando várias coisas mas foi uma das primeiras técnicas que eu criei digamos assim tem terapia pessoal no símbolo vai ter como eu falei uma apoiadora emocional uma terapeuta por chat em breve no terapiaguiada.com já dá pra ser pra fazer a contratação por ali no terapiaguiada.com também você pode pagar parcelado né com cartão que nas lojas não pode ah bom estão quase sem medicação ok a gente não está não é o que a gente está fazendo aqui pode um border melhorar muito não ter crise border borderline sim as técnicas várias da psicologia né em particular as de processamento de memórias e como é que é o nome da técnica da Alina como é que é da Sheehan que é esqueci o nome agora alguém dialética terapia dialética comportamental também ajuda bastante em quadros de borderline essa combinação dessas duas né dialética e processamento de memória eu diria que são as técnicas mais adequadas e pode melhorar muito né os quadros de transtorno de personalidade borderline Rafael que bom que você indica o símbolo para os coaches espetáculo já reduziu sim desde o pacote de 500 a 250 em 3 tomadas diárias muito bom é muito bom Elisângelo teu psiquiatra gostei dele né o cara que consegue enxergar e ver que as pessoas tem a capacidade de melhorar né e nem todos os psiquiatras tem essa visão bom já falei o que é processamento de memórias foi diagnosticado com bipolaridade consegui se adaptar à medicação que mudou minha vida que bom é os quadros de bipolaridade ainda mais quando estão mais desregulados se você encaixa a medicação direitinho faz muita diferença né muito bom mas temos casos aí vários também de se tomar 3, 4, 5, 7 remédios com processamento com todo o processo do símbolo mais terapia enfim vão melhorando semelhos vão reduzindo Lorena estou quase sem medicação pelo que eu estou entendendo Lorena você quer dizer que foi sendo retirada a medicação é isso? que o seu psiquiatra foi retirando a medicação porque você tende cada vez melhor com o símbolo é isso que você quer dizer? quero fazer processamento contigo como o que deu a fazer conhecer.me eu tenho uma imersão uma vez por mês eu faço uma imersão com 4 pessoas é um sábado das 9 da manhã às 7 da noite é um processo forte intenso é um antes e depois é um ponto de virada um divisor de águas geralmente que as pessoas dizem que é um processão você vai passar em torno de 8 9 horas de processamento de memórias sendo que 2 2 horas dessas voltadas para você e outras que você fica pegando carona junto com os processamentos dos colegas dessa imersão é assim que eu tenho atendido hoje já na hora da alma eu ainda passo muito mal e tenho que fazer acompanhada viu Elisângela é exatamente isso algumas pessoas são mais sensíveis e é importante contar com a ajuda de alguém o apoio de alguém mas a questão é saber se a intensidade daquela memória diminui se você está percebendo avançar se não melhor fazer com um terapeuta de processamento de memórias melhor ainda é o AIM que é mais ela é uma técnica mais confortável abre um espaço de processamento maior do que outras técnicas tem algum risco de usar a técnica de antenas da alma acessar uma memória que a pessoa não consiga lidar então algum risco existe mas a gente tem também mecanismos de proteção internos na nossa mente que ela já sabe até onde pode ir ou não pode ir então a gente automaticamente já faz uma autorregulação nesse sentido as técnicas de processamento de memórias todas com terapeutas existe um desconforto quando você entra em contato com a dor isso é uma parte que precisa acontecer dentro dessas técnicas também mas a ideia é que realmente você processe isso mas com frequência também vêm outras memórias mas lembrando o seguinte no processamento de memórias a dor nunca vai ser maior do que a dor original e se você sobreviveu a dor original você pode também sobreviver a dor de processamento de memórias mas com a vantagem de poder atenuando essa questão e se não for bom se você sentir que não está sendo útil para você a gente até avisa isso no aplicativo não faça ou faça com o terapeuta enfim ou faça acompanhado o João então eu não tenho mais eu não faço consulta com o psiquiatra eu faço só as terapias de grupo atualmente então conhecer.me aliás João né João João de Raul Lá no síngulo no síngulo não conhecer.me vamos ver tá aqui Ariel terapia terapeuta de IM a Leila também que é tem alguns métodos dentro do síngulo para usar com crianças os SOS de sono algumas muitas pessoas estão dizendo estão fazendo com as crianças na hora de dormir né várias técnicas assim eu diria se você um pouquinho de bom senso assim né opa essa técnica um pouco mais leve um pouco mais adequada para a criança você pode fazer junto com o seu filho ou com a sua filha tá mas você faz um filtro antes né todo mundo devia fazer terapia pois então né eu concordo né mas pelo simples fato né de que todos nós temos questões desconhecidas a terapia é uma antes de mais antes de mais nada uma abertura e uma vontade né de curiosidade de saber o que tem dentro da gente né o que que a gente é constituído né como ser né como constituição emocional de personalidade de jeito de reações de padrões de comportamento né é das coisas mais fantásticas que eu acho assim das grandes mudanças do mundo né a capacidade de ter uma tecnologia né psicológica de você adentrar um espaço que a princípio a maioria das pessoas não tem acesso né você não tem acesso espontaneamente né realmente é assim como a gente né paga pra viajar e conhecer um outro país né eu acho que é um turismo interior né tem um livro sobre isso turista interior que sobre várias técnicas enfim porque a gente pode se expor e conhecer o que que habita dentro de nós aquele filme não o divertido da mente traz isso de uma maneira muito lúdica e leve né que nós todos aí temos os recônditos da mente né falando do processamento Luciana querida essa Luciana aqui é nossa querida que está que atende as pessoas muito bem nesse terapeuta pro chat singa o inglês espanhol porque o mundo precisa conhecer essa maravilha final do ano esperamos estar entrando em outros territórios então o site já está no ar né Leila é só que eu não sei acho que o pague seguro que estava com um bagzinho é e mas em breve então quem quiser o pacote completo né e poder pagar mensalmente né que nas lojas ali é mais complicado pode ser no terapiaguiada.com podem indicar enfim mas só tem que ter um pouquinho de paciência que para esse bugzinho do pague seguro ser resolvido opa ai que caso interessante a Marcia está trazendo tenho aplicado reconhecimento de emoções que o meu netinho de 4 anos e me surpreendi com a rapidez da resposta que espetáculo pois é né a gente tem as vezes crenças limitantes como se usa mas é importante a gente testar o que acontece aqui já respondi o abuso pode ser de palavras agressivas ou somente agressão o abuso de palavras costuma ser mais danoso do que de agressão física porque quando você usa palavras ofensivas você está pecando o ser da pessoa a autoestima dela e se você briga com ela fisicamente você está você está num embate obviamente e pode ser ainda mais se for um uso de violência e você ficar refém dessa violência obviamente isso é traumático mas ainda assim as palavras tem uma coisa que você não esquece todo mundo pode fazer esse exercício agora se você teve algum momento de palmadas ou de surras ou sintadas ou até enfim alguma questão física quebrou a perna versus aquela fala que tocou na ferida que rebaixou você humilhou você que se chama de abuso moral também quando se dá entre adultos e abuso emocional quando se dá de adultos para crianças o abuso emocional é bem mais tóxico em geral do que a agressão mas claro que a agressão quando vem de pares bullying é bastante danoso para alguém ser submetido a uma agressão a uma violência e ficar submetido e o marido que usa a violência contra a mulher são violências desmedidas lembrando na verdade que muitos casais existem brigas físicas entre casais que não são necessariamente essa violência é a violência não é a violência que vai para a delegacia em torno de 20% dos casais com brigas geram um quadro violento e traumático de perfis de homens mais descontrolados e menos que tem menos culpa menos que não tem que não tem vamos dizer limites em relação à questão da violência mas a maioria dos casais que tem briga física é uma briga física e até surpreendentemente 70% das brigas físicas desses casais são iniciadas pela mulher mas enfim isso não necessariamente é traumático se são ambientes relações conturbadas enfim isso é um grande estresse mas o aspecto físico não é necessariamente o pior aquela fala que atingiu aliás muitas vezes inclusive a reação física ela vem por uma fala que é para tocar na ferida do outro então o que dispara inclusive muitas vezes a violência é a fala agressiva que vai naquele ponto da outra pessoa como baixo aplicativo basta entrar na sua loja de aplicativos do App Store ou do Google Play e encontrar o símbolo aplicativo excelente obrigado Ana quando temos dificuldade de acessar as memórias mesmo que não traumáticas então as memórias não traumáticas elas não são muito acessíveis porque elas não têm emoção e quem marca a emoção na nossa memória quem marca a memória na nossa na nossa quem faz marcar vamos dizer assim a memória é a emoção e o corpo eu digo até no livro o corpo é como a impressora a emoção é como a tinta então memórias pouco emocionais pouco diferentes elas não costumam fazer isso e o tilt test ajudaria nesse processo não estou entendendo se o tilt test é aquele da rampinha mas eu não estou entendendo o contexto disso aqui você poderia explicar um pouco melhor sobre as técnicas como as técnicas de áudio surgiram o RMR o som bilateral por exemplo porque no prep tem o som das ondas posso explicar Gui você que é músico né o áudio os estímulos bilaterais quando você pum 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 isso vai gerando uma integração interhemisférica um hemisfério e o outro vão conversando um pouco melhor e isso ajuda a aumentar o ranking eu digo você vai para o estado de consciência mais ampliado no RMR é uma criação minha também de um estímulo bilateral com essas notas que vão descendo enfim vão fazendo um loop e esse loop vai conduzindo você a um estado mais da hipnose o RMR mais hipnose já do prep é um estímulo bilateral mais intenso que é um processamento de memórias por estímulo bilateral que ele tem um lado auditivo mas algo um pouco tátil assim dentro do ouvido e a som das ondas os sons da natureza de maneira geral nos colocam a mente mais para o lado direito do cérebro a gente opera mais um pensamento no lado esquerdo mas as questões emocionais e simbólicas e mais abstratas e mais sutis estão no cérebro direito então os sons das ondas e da natureza enfim a própria música essas músicas mais atmosféricas elas nos jogam mais para um ambiente de cérebro direito e mais límbico as regiões mais profundas então essa é a parte técnica digamos assim de por que usar isso valores dos aplicativos nas lojas agora a gente está mudando para um modelo anual de R$199 é uma mudança que está sendo feita agora dentro do aplicativo para um ano de terapia guiada e lá no site terapia guiada.com você compra um pacote maior que tem vídeos comigo tem a terapeuta por chat enfim um processo bem mais mais completo e daí custa R$358,80 por ano mas com a terapeuta por chat com uma plataforma de vídeos também com cursos comigo e você pode pagar parcelado R$29,90 por mês que é uma coisa incrível poder fazer um processo de terapia a um preço de uma manicure do hambúrguer a química fundamental não sei qual é essa história talvez a química seja com o terapeuta enfim a diferença de borderline e bipolaridade eu vou explicar mais em algum a gente está para fazer uma live sobre borderline eu vou pedir outra compreensão em breve acho que em uma ou duas semanas a gente vai fazer uma sobre borderline temperamentos psicopatas eles são mais baixo medo baixa vergonha baixa culpa alta raiva dependendo tem um psicopata mais inflamado mais irritado e tem um psicopata mais frio mas daí a parte fria a parte do amor mesmo é baixo ou seja a parte de conexão com as pessoas é muito baixa mas baixo medo baixa vergonha baixa culpa baixo remorso são as emoções que fazem com que façam mal sem muito sem pestanejar sem arrependimento e essa característica do amor de não ter essa 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 visão mais bom mais generosa em relação ao outro e isso tem questões genéticas mas também tem são pessoas acho que é importante a gente não não olhar para uma foto de uma pessoa e julgá-la são pessoas que passaram por adversidades muito fortes ao longo da vida e muito precoces num tempo em que nem se sabiam o que estavam vivendo ou seja questões de primeiros meses de vida em múltiplas questões de violências obrigações e desrespeitos descasos negligentes então é importante a gente não só julgar e rotular mas esse é o perfil que eu trouxe mas esse perfil tem uma razão por trás tem uma história por trás essas pessoas não é que é só os malvados do nada alguma coisa tem por trás muito bem melhor terapeuta dessa vida Ariel querida obrigado querida DBT exatamente Dialectical Behavioral Therapy Diogo e a distimia distimia é um padrão de humor negativo mal humorado pessimista ranhento assim né baixa energia mas como um padrão tipo um padrão temperamental né ou qualquer temperamento depressivo que a gente falou constelação familiar é uma abordagem filosófica muitas vezes com efeitos terapêuticos pra acessar campos aí transgeracionais que a gente carrega né dos nossos pais como escolher a pessoa certa pra constelação familiar pá eu não vou entrar não é um território que eu domine totalmente então conheço pessoas muito boas nessa área mas não não vou entrar opa o negócio do zágio já deu um problema essa é minha versão que você faz com quatro pessoas com hipnose não é com abordagem integrada da mente uma técnica de alto que é perdão é uma técnica que gera um estado alterado de consciência um campo todo que as pessoas entram enfim começam a processar suas memórias mas não é hipnose constelação familiar não é validada cientificamente de maneira consolidada o que não quer dizer que não tenha valor porque a ciência não é a única medida de valor das coisas a experiência ainda mais questões sutis da experiência humana não são facilmente mensuráveis pela ciência a ciência tem fundamental importantíssimo em muitas áreas mas algumas áreas ela ainda carece de de algumas sensibilidades analisa a intensidade da memória melhor assim então isso que é fundamental ainda não achei um psicólogo que faça mas meu psiquiatra doutora Pilar é uma integrante do corpo de diretores do hospital de Gândia diz ok pode fazer então assim aqui várias terapeutas já apareceu a Ariel apareceu quem mais mesmo ali que apareceu agora não me lembro que faz a IEM então pode ir lá na conhecerme conhecer.me eu vou passar aqui sobre mitomaníaco pensam no símbolo que sim pensamos Márcia mas assim a gente já está com bastante trabalho no símbolo adultos então em algum momento sim pode vir vai acontecer mas eu diria que não esse ano pesquisar sobre mães narcisistas é mas impactam realmente fortemente a nossa vida é a grande influência o grito de um adulto para uma criança pode causar danos psicológicos nessa criança sim principalmente se for um grito com acusações ofensas e rótulos daí bastante marca sim eu sou a voz sim Mário a voz do símbolo apanhei horrores mangueira castigo de ajoelhar em mídia em tampinhas de garrafa e não consigo entender tamanha maldade em quem o proporcional e também foi esquecido em casa os seis anos então você precisa fazer processamento de memórias para isso porque este nível de isso que você passou a ler é violência infantil certo existem proporcionalidades para as coisas pelo que eu entendi você passou por muitas vezes de eventos de violência infantil isso realmente traz marcas carrega marcas sim e teve uma negligência ao ser esquecido em casa aos seis anos que é uma idade que particularmente as crianças tendem a se culpar então você deve ter questões de autoestima e de sofrimento emocional e sensibilidade emocional muito importantes de serem tratadas em terapia como símbolo ok isso a Ariel já ajudou aqui na resposta do da constelação obrigado Ariel cheilinha você pode usar não tem como renovar o cartão de crédito você perdeu o cartão de crédito lá no terapiagueada.com tem como botar no no boleto tá porque no PagSeguro só tem que ver se vai estar funcionando lá ou porque estava com um problema no PagSeguro então confira lá quinta sexta se já vai ter voltado e qualquer coisa escreve pra nós hum perdi mermô 18 anos atrás quando comecei a apresentar TAG lembro de sentir a dor de quando senti a morte dele tem alguma ligação aos fatos pode ter vale a pena investigar isso com processamento de memórias o RMR tem a base dele é a hipnose Diogo não tem qualquer memória da minha vida antes dos sete anos de idade dentro do que você disse há pouco porque não tive emoções significativas ou seria por bloqueio por proteção qualquer uma das duas a princípio mas tem um aspecto da memória da infância vou dar um exemplo eu tinha um amigo por exemplo que morou nos Estados Unidos dos quatro ou cinco anos morou um ano e meio lá aprendeu inglês falava inglês com todo mundo na escolinha na escola voltou para o Brasil e esqueceu o inglês e hoje depois como jovem passou ter que fazer aula de inglês e eis que realmente foi embora a memória a mudança do cérebro da criança é tão grande que ele não consegue ele se perde em memórias mesmo também pelo processo em si de mudança isso em ratos já foi mostrado também então existe algo natural mesmo de um cérebro tão plástico que ele é mais volátil digamos assim nas memórias então mas esses dois fenômenos podem ter sido realmente acontecidos exatamente e eu acho que é importante isso se eu dar a ler de Lima pais que fazem esse tipo de violência são perturbados são perturbados eles passaram por alguma coisa na vida deles que os tornou perturbados também principalmente na infância e aí que vem as questões transgeracionais que a gente carrega que é algo que vai ser incluído do símbolo quando acabar a sessão de felicidade a série de felicidade eu vou botar lá na autobiografia eu vou refazer algumas coisas da autobiografia e vou botar sobre isso também então Rosi opção boleto no terapiaguiada.com assim que puder oi Rodi o cheiro poderia também ajudar junto com o som sabe que é bem pensado isso Rodi você pode usar aromas a gente não usa no símbolo mas pode recomendar aromas que dêem conforto que dêem uma tranquilidade lavanda enfim eu não sou um especialista em aromas é uma coisa que dá para estudar mas é algo que você que você sinta conforto acho que estamos aqui já opa 22h46 meu Deus essa coisa eu vou uma hora e meia a gente acha que vamos acabando que não sei quanto o psicopata finge que não sabe o mal que faz as pessoas ele não sente o mal que faz as pessoas não bate nele sobre borderline versus suicídio eu acho um tema fundamental vamos falar sobre borderline em breve estou usando o símbolo há cinco meses estou amando a minha ajudando muito a superar traumas que ótimo seu filho quase que queimou minha caixinha de som lamento que a sua imersão presencial como no livro imersão é parecido mas é intenso num dia de quatro processamentos mas o livro obviamente tem o romance tem o ambiente todo do livro eu fazia antes da pandemia a imersão em hotéis até os quatro dias bem parecido com o livro mas enquanto as coisas estiverem aí do jeito que estão a gente não vai fazer então fez uma versão curta online que a gente chama de imersão dez horas muito obrigado gente é estimia mais ou menos isso realmente um transtorno depressivo persistente muito bem uma avó com grande convivência com o neto pode humanizar estragos feitos quando bebê sim o ideal quando se tem quando nasce um bebezinho é uma mãe presente com suporte de avós com suportes do marido enfim deve ter esse ambiente todo que favoreça a mãe poder se sentir segura para ela também amparar e conectar com a criança sua filha Márcia pode usar o símbolo de 16 anos as pessoas já usam quando acabar a felicidade não entendi quando vai acabar a felicidade vai acabar daqui uma vai ter 12 sessões então amanhã vai entrar a sessão 7 deve ainda ter mais mais umas 6 semanas 7 8 semanas 6 a 8 semanas para acabar busque ajuda no grupo da comunidade do app do símbolo tem a comunidade .singulo.com também é um ótimo lugar para tocar ideias o símbolo tem uma terapia guiada ele é um aplicativo de terapia guiada sobre acumuladores Roseli depois de eu acabar a felicidade depois de acertar a autobiografia a gente vai fazer séries específicas sobre alguns transtornos tá a gente vai pegar as especificidades de alguns transtornos ah vocês dormem comigo então Rodi que bom manda um beijinho para a flor para a Adri que bom movimento anti-suicídio muito importante vocês estarem defendendo essa causa trazer essa luz para as pessoas a atividade física regular pode curar a ansiedade curar a ansiedade acho que não mas não diria que não mas ela ajuda bastante na saúde emocional como um todo ela realmente ajuda a ter um uma ajuda significativa na parte da respiração dependendo da atividade física também natação por exemplo algumas pessoas talvez relatem mais parece que tem algo mais ansiolítico yoga enfim daí sim vou passar você foi enviado por Deus todos fomos João João Almeida todos se alguém foi enviado por Deus todos fomos enviados por Deus tá bom pegava na saída tá gente eu tô lendo aqui acho que a gente ah pronto acabou muito bem boa noite pra todos então obrigado pela 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 movimento anti-suicídio depois a gente conversa nesses directs pra ver essa história da live ok é um tema muito caro pra nós então é a gente conversa depois muito bom então boa noite pra todos muito obrigado pela pela audiência e semana que vem estaremos aqui de volta um grande beijo vivo tchau tchau